Como é que é, pessoal? Eu sou o Arcanel e sejam bem-vindos ao meu canal. Denis Villanove é sem dúvida um dos melhores realizadores a trabalhar hoje em dia e com filmes como Arrival e Blade Runner 2049, que são dois dos meus filmes preferidos, ele já mostrou que sabe fazer filmes de ficção científica. Por isso, quando foi anunciado que ele ia pegar na maior saga literária de sci-fi, é óbvio que eu fiquei entusiasmado. No entanto, apesar de toda a sua experiência e admiração pelo material original, eu não consigo deixar de me questionar, será que Villanove nos deu a adaptação definitiva de Dune? Dune começa com... O filme começa assim? Ok. Bem, é uma escolha estranha, mas... pronto. Depois do que é que seja que isto tenha sido, o filme começa com um voz-off da personagem Shani, um elemento dos Fremen que estabelece logo a casa Harkonnen em Arrakis e a forma tirânica como tratavam os seus habitantes. E isto é basicamente tudo o que precisamos saber sobre eles. Eles são maus. Profundo, é? E agora que já conhecemos os mausões, vamos conhecer os nossos heróis. A casa Atreides do planeta Kaladan. Temos Paul, a nossa personagem principal, que não faz grande coisa durante todo o filme. Não, a sério. A única coisa que ele faz é dar trabalho aos outros, ter sonhos molhados com a Zendeia, dar-nos posição e... olhar para o horizonte. É isso. Mas, para ser justo, ele também treina o seu uso da voz, um poder característico das Bena Gesserit, uma pseudo-religião só composta por mulheres que procuram influenciar todos os aspectos da humanidade de forma a alcançarem o Kui-Satz-Hadarak, ou qualquer coisa assim do género. E, para manter as coisas simples, basicamente ele é uma espécie de Chosen One com inúmeros poderes e capacidades inigualáveis. E, adivinhem lá quem é o suposto Kui-Satz-Hadarak, ou quer que seja, deste filme? É o nosso Paulinho, que tenta usar a voz na sua mãe, a Lady Jessica, uma das Bena Gesserit, para a fazer passar-lhe um copo de água. E, para ser justo, ela diz que ele falhou, mas ela acaba por lhe dar o copo de água, portanto, eu vou dar este ponto ao Paulinho. A seguir, ele volta para o quarto e começa-nos a fornecer exposição sobre os Fremen, a especiaria chamada Melange, que só existe no planeta Arrakis, uma vez que ela é o cocó das sandworms desse planeta. Yup! A especiaria mais cobiçada do Universo é o excremento de uma milhoca gigante. Yum! Na exposição que nos é dada, também é revelado que as viagens interestelares também só são possíveis graças a esta especiaria, o que nos deixava pensar, então, como é que eles chegaram a Arrakis sem ela? E, depois de ter feito alguma pesquisa, lá encontrei uma resposta. Mais ou menos. É mais uma teoria informada minha do que qualquer outra coisa. Basicamente, antes era possível fazerem-se viagens com uma distância mais curta. Por exemplo, vamos dizer, do planeta Terra até Plutão. Mas, se quiséssemos ir do planeta Terra para lá da nossa galáxia, isso já era um bocadinho mais complicado. Portanto, o que eles devem ter feito é, imaginem, foram do planeta Terra até Plutão e depois foram saltitando entre os planetas mais próximos até encontrarem Arrakis, que tinha a melange, que tornou as viagens interestelares muito mais fáceis. Agora, como é que a especiaria ajuda que isso aconteça? Sinceramente, não me apetece ir procurar com medo do quão mais estranho isto se possa vir a tornar. Portanto, se quiserem mesmo saber, podem procurar. Boa sorte. E chega finalmente a altura de conhecermos o chefe da casa Atreides, Leto, pai do Paulinho, que está prestes a tornar-se no novo responsável pela exploração da especiaria melange. Temos também este senhor aqui que faz um truque giro com os olhos e que parece ser essencialmente uma calculadora humana. Na verdade, ele é Zufir Hawat, um mentado, um humano com uma capacidade cognitiva e de cálculo igual à dos computadores. E, infelizmente, isto nunca é mencionado nos filmes. E eu digo infelizmente porque, no livro, ele é uma das minhas personagens preferidas e eu acho os mentados super interessantes. Até existe alguma animosidade entre eles e as Benet Chesserit, o que cria alguma tensão entre ele e a Lady Jessica e isso mais à frente iria dar frutos. Mas, eu decidirão passar isso à frente e tornar-o basicamente numa calculadora humana. É o que é. Somos também apresentados a Gurney, o mestre de guerra, com o sorriso mais charmoso do universo. Olhem-se, só para a felicidade naqueles olhos. Está mortinho para matar metade do universo. Ah, filme errado. Ops. Ele é um dos principais instrutores do Paulinho, ensinando-o a defender sem combate. Isto porque, no futuro, não se usam pistolas, uma vez que toda a gente usa escudos que os protege de coisas que venham a alta velocidade. Portanto, é muito importante saber usar uma espada ou uma lâmina ou qualquer coisa que corte. E, já que estamos a falar nos escudos, eu adoro esta nova versão e a maneira como eles usaram as cores para nos informar quais são as zonas que estão em perigo, ajudando assim a criar tensão. É, sem dúvida, muito melhor do que a versão que nós tivemos com o David Lynch em que as personagens pareciam os bonecos do Roblox. Temos também o nome de Canaida, ou o mestre de armas, que é como o irmão mais velho para o Paulinho e o maior badass deste universo. Desta luta no corredor foi... Segue-se, então, uma das melhores cenas do filme onde nos é mostrado o tipo de homem e líder que Leto Atreides é e a sua forma de pensar e astúcia. Paul, no entanto, não tem nada destas coisas, nem é algo que ele adquiriu ao longo do filme, nem pouco, nem mais ou menos, o que é uma pena porque ele é a personagem pela qual nós deveríamos estar a torcer e todas as personagens à volta dele são muito mais cativantes. Para Leto, ele ser filho dele é suficiente, mas, para nós, ele precisava de ser mais qualquer coisa. Para mim, o que falta neste filme é precisamente uma arca para o Paul porque ele não parece crescer muito e esta podia ter sido a base para o seu crescimento, ele tornar-se no homem que a casa Atreides precisa que ele seja. Ou apenas decidir fazê-lo e depois tornar-se nele no próximo filme, mas deveria ter havido alguma coisa que distingue isso do Paul do início do Paul do fim deste filme e nós simplesmente ficámos com o mesmo Paulinho do princípio ao fim. Bem, entretanto, vamos só dar um saltinho ali a Gady Prime, o planeta da casa Harkonnen para ficarmos a conhecer o grande vilão deste filme, The Baron, que... Ups! Ah, ok. Ele está na sauna. Então, a gente depois volta mais tarde, ok? Então, ah... Bem, vamos ver o que é que se está a passar com o Paulinho. Para quem não sabe, a Reverend Mother é a líder das Bena Chesserit que veio testar Paul para ver se ele tem o que é necessário para ser um utilizador da voz. Mas antes de ser testado, que tal uma massagem facial? Pô, uma massagem facial mais fatal. Bem, vamos mais a passar para o teste. Por acaso, em termos de adaptação do livro, esta cena está fantástica. É exatamente como eu a imaginei e ainda mais, porque é utilizada para mostrar o conflito que existe na Lady Jessica entre os seus deveres como Bena Chesserit e o seu filho. Uma cena tão simples e ao mesmo tempo tão complexa foi executada na perfeição. Parabéns! E agora chegou finalmente a altura de deixar Caladan e ir para Arrakis. E qual é a primeira coisa a fazer quando mudamos de planeta? Arranjar uma nova criada. E esta é a entrevista de emprego mais estranha que eu já vi. É, tu aí que tens uma arma. É de ti que eu quero. Não sei quem és, nem sei se és amiga ou inimiga, nem porque é que haverias-te precisar de uma arma como criada, mas tê-la dado assim um que as outras não têm. O que é que tens aí? Ah, é uma prenda. Que querida. Então, mostro-lá. Uh, é uma crease knife feita com dente de uma sandworm. Uau, 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 de um grande filme, The Baron, que parece estar a conspirar contra a casa Atreides. Quando li o livro, esta era a minha parte preferida. O jogo pelo poder, as traições, os espiões, os vira-casacas, as intenções escondidas por trás de cada ato e é em cenas como estas que vemos um bocado disso. Infelizmente, comparado com o livro, isso nunca chega a ser muito predominante. Até porque este jogo enriquece muitíssimo este universo, que é quase como um Game of Thrones no espaço. Mas pronto, aqui decidiram cortar grande parte deste jogo, por isso, há que aproveitar o pouco que temos. E, voltando à Arrakis, Duncan regressa acompanhado pelo líder do grupo dos Fremen que ele encontrou para estabelecer uma aliança entre a casa Atreides e os indígenas. Ah, ok, isto precisa de um bocado de contexto. Basicamente, para os Fremen, esta é uma demonstração de respeito, porque se está a desperdiçar um bocado de água corporal, que para eles é extremamente importante, uma vez que vivem num planeta deserto onde há água escasseia. E a relação que os Fremen têm com a água, a forma como a vêm, é fascinante pela forma como está descrita e explorada no livro. No entanto, no filme, essa relação é apenas tocada muito superficialmente. Pode ser que, na segunda parte, isso venha a ser mais explorado, uma vez que vamos passar mais tempo com os Fremen, uma vez que é quase como uma religião para eles e, na minha opinião, isso enriquece muito a mitologia deste grupo. Depois disso, Leto, Atreides e companhia decidem ir ver como é que está a correr a exploração da Melange, apenas para terem confirmação de que os Harkonnens os lixaram, deixando para trás máquinas que falharam nas últimas três inspeções. E, com uma sandworm aí na sua direção, Leto dá início a uma missão de resgate para salvar os homens dentro da máquina, porque esse é o tipo de líder que ele é. E eis que temos o primeiro veslumbre de uma sandworm e, deixem-me que vos diga, é brutal. O departamento artístico fez um trabalho fantástico nela e, já agora, em todos os aspectos do filme. Mas pronto, depois disto, que mais é que pode correr mal? Fair enough. A única coisa que eu vou dizer sobre isto é que, para mim, este é o grande motivo pelo qual é tão difícil adaptar este livro. Quer dizer, nós passámos uma hora e meia a conhecer estas personagens, a preocupar-nos com elas só para depois elas serem assassinadas? No livro, isso até funciona, porque cada um de nós lê ao ritmo que precisa para acompanhar a história, as personagens são mais bem definidas, temos acesso aos seus pensamentos e, por isso, todo o tempo que passamos com elas é muito mais rico. Já no filme, eles tinham que nos apresentar as personagens porque elas são importantes para a história, uma vez que todas elas desempenharam papéis importantes na vida de Paul e isso vai definir o tipo de homem que ele vai ser daqui para a frente. Mas, ao mesmo tempo, não vale a pena passar muito tempo com elas, uma vez que a meio do filme elas vão ter que matar e isso faz com que o potencial delas nunca seja devidamente aproveitado. Na minha opinião, a primeira parte deveria ter acabado aqui. Este deveria ter sido o grande clímax deste filme e, assim, em vez de dividirem o livro em duas partes, dividem-o em três e aproveitavam esse tempo extra para explorarem melhor as personagens com cenas tiradas do livro ou cenas originais que são sempre uma mais-valia para qualquer adaptação. Até podiam tornar o Leto Atreides na personagem principal deste filme e, com sua morte, passar o protagonismo para o seu filho. Um bocado como no Game of Thrones em que tínhamos o Ned na primeira temporada e, com a sua morte, para muitos, a personagem principal passou a ser o Rob. E, atenção, isto aqui são só ideias. Eu não sei se, de facto, elas dariam um melhor filme ou não, mas Dune é mesmo um livro muito difícil de adaptar por esta razão. Porque, num livro, nós devemos passar o tempo que precisarmos e ou quisermos com uma personagem e, no filme, esse tempo está contado e isso limita muito o nosso espaço para criarmos uma ligação com elas. Por isso, a única maneira de dar a volta a isto é mudando alguma coisa na estrutura da narrativa de forma a que ela funcione melhor neste outro momento. Mas, pronto. A Casa Atreides foi-se, é muito trágico, as cenas de ação são brutais, os efeitos especiais das naves e os poludios estão fantásticos, o Paulinho aprende a ser mal e educado como deve de ser e ele, juntamente com a sua mãe, sobrevive. E eu sei o que é que estão a pensar. E agora, com todos mortos, será que há salvação? Podem respirar fundo que, enquanto o Paul apanha uma grande moca com a especiaria que está dentro da tenda, é-nos dado o primeiro teaser para o próximo filme, em que Paul finalmente se torna o badass que nós gostaríamos que ele fosse, fica com olhos azuis e, pelos vistos, vai voltar a Caledan. Com algumas peripécias pelo caminho, Paul e Jessica acabam por encontrar os Fremen, mas não são tão bem recebidos como esperavam e Paul vê-se rapidamente numa luta até à morte. E aqui surge um novo conflito. Depois de duas horas de filme, é que decidem mencionar que o Paul tem um problema em matar. Contudo, não era para isso que o Garnier estava a treinar? Precisamente para se ele se encontrasse nesta situação e conseguisse sair por cima? E ele, uma vez, mostrou reticente com isso? Não! Então, porquê que isso agora não é um problema? E, sinceramente, isto nem é uma grande questão. Bastava tirarem a fala da Lady Jessica e ficava tudo resolvido, mas, como a deixaram ficar, eu não a posso ignorar. No final, o Paulinho lá mata o Fremen e é levado pelos restantes para a sequela, onde vai ser decidido o que vai acontecer com ele. Ah, e se o que viram até agora não vos convenceu, fiquem a saber que no próximo filme eles vão fazer surf nas minhocas gigantes. É isso mesmo! Esqueçam os dragões, minhocas gigantes que cagam drogas, é que está a dar! No geral, eu reconheço o valor artístico deste filme, mas, como eu li o livro, eu não consegui deixar de pensar nas oportunidades que eles desperdiçaram e que poderiam ter levado a um resultado ainda melhor. Não quer dizer que eu índice que esperava uma adaptação super fiel ao livro, como viram, eu até sugeri que fossem feitas várias alterações, mas, onde este filme falhou foi em fazer essa adaptação de livro para filme e acabou por ser mais uma tradução da palavra provisual. Mas e vocês? O que é que acharam do filme? Já tinham lido o livro? O que é que acharam da adaptação? Gostaram ou não gostaram? Eu vi que, acho que a maior parte das pessoas ficou contente com a adaptação. Eu, infelizmente, acho que não gostei tanto como queria ter gostado, porque eu gosto imenso do Denis Villanove, o elenco é fantástico, acho que o filme, eu não posso dizer que o filme seja mau, mas, como eu disse, eu acho que poderia ter sido muito melhor. Mesmo assim, se gostaram deste vídeo, deem-lhe um like e subscrevam o canal. Por agora é tudo, respeitem as vossas mães. O papel da casa Arrakis em Arrakis, da casa Arconan em Arrakis, uma pseudo-cultura que... Uma pseudo-religião, não é pseudo-cultura, é uma pseudo-religião. Um humano, como é que é? Que tal? Bem, entretanto, vamos ali só dar um saltinho a Gandy Prime e ir para Arrakis. e aí,